Novamente ao lado da escultura Criador e Criação de Chico Nizel, que representa a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. É ao lado dessa obra-prima, que eu gravo mais um vídeo, desta vez um vídeo que reúne, compara a mitologia, especialmente a mitologia de origem celta, anglo-saxã, germânica, nórdica, enfim, a mitologia da antiguidade europeia, comparando-a com a teologia sistemática, porque eu falarei sobre a angelologia, que é o estudo dos anjos. Mas antes de falar sobre o estudo dos anjos, vou fazer um breve resumo, porque se eu falar tudo o que tiver que falar sobre anjos, esse vídeo durará não sei quantas horas, mas eu quero apenas aproveitar o gancho, aproveitar a repercussão que está tendo um certo filme chamado É Fada, protagonizado pela atriz e youtuber Kefra Bowman. Eu não quero aqui falar sobre a qualidade do filme, até porque existem uns críticos para comentar a respeito disso, eu não sou nenhum crítico de cinema, aliás, ultimamente eu ando muito desiludido quanto ao cinema, apesar de eu sempre ter gostado de cinema, mas ultimamente eu não estou tão, além do cinema ser muito caro, restaram poucas opções para assistir filmes, porque está cada vez mais difícil, porque as locadoras de vídeos estão falindo, estão fechando, então restaram cada vez menos opções para assistir cinema, e o cinema mesmo, a sala de cinema, os filmes custam uma fortuna, então eu estou desapegando um pouco de cinema, então eu não quero comentar tanto a respeito do filme, mas sim a respeito do assunto do filme, que fala sobre o universo das fadas, os contos de fadas, e o próprio significado da palavra fada, afinal o que é fada? As fadas realmente existem? Se as fadas existem, o que elas são? E se as fadas não existem, o que aparece no lugar delas? Então eu quero resumidamente falar a respeito disso, começando com o texto da Wikipedia, que eu deixarei aqui na descrição do vídeo, para que, apenas dar uma pincelada a respeito do assunto, para o vídeo não ficar muito longo, até porque, apesar de nós estarmos no horário de verão, já são mais de 19 horas, é a primeira segunda-feira, com o horário de verão em vigor, aqui no sudeste do Brasil, em Sorocaba, dia 17 de outubro de 2016, então eu quero ser o mais breve possível, antes que escureça completamente aqui. Primeiro falamos sobre o significado de fada. Fada é um ser mitológico, característico dos mitos céticos, anglo-saxões, germânicos e nórdicos, e é usado o termo fada, tanto para a fase do sexo masculino, quanto para a fase do sexo feminino. O termo incorporou a sepultura ocidental, a partir dos assim chamados contos de fadas, e nesse tipo de história, a fada é representada de forma semelhante à versão clássica dos elfos de George R. R. Tonkin. Para quem não sabe, George R. R. Tonkin é o autor do Senhor dos Anéis. Porém, apresentando asas de libella às costas e utilizando-se uma varinha de condão para realizar encantamentos. Dependendo da obra que aparece, a fada pode ser retratada em estatura de mulher normal, no caso da fada Madeleine Siderelle, ou diminuta no caso da fada Sininho, Peter Pan. E o escritor e folclorista inglês Joseph Raison, na sua dissertação Ron Farris, definiu as fadas como uma espécie de seres parcialmente materiais, parcialmente espirituais, com poder de mudar em sua aparência e de conforme a sua vontade, de serem visíveis e invisíveis para os seres humanos. E vamos aqui para a etimologia, que segundo Schroeder, o nome fada vem do latim fato, que significa fada ou destino. Dessa forma, acredita-se que elas intervêm de forma mágica no destino das pessoas. E existem vários relatos de pessoas que testemunharam fadas. Só que, aqui diz o seguinte, são numerosos os relatos de pessoas que dizem ter observado seres estranhos, supostamente vindos de planos paralelos de existência. Alguém pode dizer, e os ETs? Os ETs, sobre os ETs eu falei no vídeo lá, que eu comento o filme Plano Nova do Espaço Sideral. Então, lá eu deixei uma opinião resumida ao Espírito dos extraterrestres. Mas falando especificamente sobre fadas, as fadas realmente existiram ou existem, não sei. Nesse caso, as manifestações, tanto de fadas como de qualquer outro ser mitológico, existem apenas três possibilidades. Uma delas, que é a menos frequente, que é a teofania, que é a manifestação do próprio Deus, ou mesmo de Jesus Cristo, sobre a qual falarei mais adiante. Os anjos caídos ou demônios, incluindo o próprio Lúcio, o Satanás, e alguns, muitos anjos que permaneceram fiéis a Deus, inclusive os serafins e querubins. E mais para frente, falando a respeito das fadas, é bom classificar os chamados seres elementais. As fadas, de acordo com a teosofia, segundo a teosofia, da qual um das principais expoentes é a lenda Blavatsky, a fundadora da teosofia moderna, os espíritos de natureza podem ser categorizados hierarquicamente da forma como se segue, segundo Gelder. Anjos ou devas, seres luminosos de grande inteligência que agem como orientadores da natureza e supervisores dos espíritos de menor importância. Isso seria, no caso, uma visão distorcida dos anjos que permaneceram fiéis a Deus, dos anjos citados na Bíblia. Existem os chamados seres elementais, espíritos de natureza, ou fadas, espíritos dos quatro alimentos, ar, água, terra e fogo. Os elementais do ar seriam as sílfides, ou fadas das nuvens e fadas das tempestades. Os elementais da terra seriam os gnomos, os kobolds, os devas da montanha e também os gigantes. A Bíblia cita gigantes, só que os gigantes, como, no caso, os filhos de Anáquia, aqueles que viveram antes no período do prédio do Luviano. Então, sobre isso, eu creio que podemos estudar em uma outra ocasião, mas não tem muito o que estudar, porque muitos teólogos têm posições definidas a respeito disso, então, se você quiser pesquisar sobre os gigantes da Bíblia, os filhos de Anáquia, os nefilins, você poderá pesquisar em algum outro vídeo mais aprofundado, porque não é esse o caso. E tem os elementais do fogo, que são as salamandas, os espíritos do fogo, e os elementais das águas, representados pelas ninfas, ondinas, espíritos das águas e naides. Aqui fala também sobre a fada do dente, que quando saem, caem dentro de uma criança, aí a criança ainda ganha um presente e tal. E cita alguns exemplos de fadas na cultura popular. E só faltou incluir aqui a fada que aparece no filme A Fada, da Kefra. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? É claro que, como eu já disse, existem três casos possíveis de manifestações sobrenaturais que apareceram a seres humanos ao longo da história. O próprio Deus, por meio de teofanias, os anjos caídos ou demônios, principalmente o que diz respeito a supostas manifestações de pessoas falecidas, e os anjos que permaneceram fiéis a Deus, como os anjos citados na Bíblia, os acanjos, serafins e querubins. E sobre os anjos, eu gostaria de mostrar, pelo menos, alguns textos bíblicos que falam sobre a comprova existência dos anjos. Porque, como eu já disse, se aconteceram manifestações sobrenaturais, manifestações aos seres humanos, só pode existir três casos. O caso dos ETs, o suposto caso dos ETs, como eu já disse, pode ser também manifestações de anjos caídos ou demônios, ou até de anjos permanecer fiéis a Deus, mas, está longe de ser aquilo que a mídia, de uma maneira geral, e os próprios ufólogos, os cientistas, pintam como se fossem extraterrestres. Mas, como eu já disse, sobre isso eu falei lá no vídeo, lá do Plano Novo Espaço Geral, se quiser dar uma olhada lá, veja lá, a minha opinião a respeito. Agora, o que a Bíblia diz a respeito, primeiramente, da teofania? Esse aqui é um dos exemplos de teofanias, quando são possíveis para a encarnação de Jesus. primeiramente, aqui em Gênesis 32, de 24 a 30, diz o seguinte, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu, e vendo esse que não prevalecia contra ele, ele tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, senão, meu soares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, então disse, não te chamarei mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutasse com Deus, e com os homens, e prevalecesse. E Jacó lhe perguntou, e disse, dá-me peça de saber teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ou seja, Deus se manifestou, corporalmente, diante de Jacó, e ajustou a sua própria força, a força de Jacó, para que Jacó pudesse lutar com ele, durante várias horas seguidas, ou pelo menos até amanhecer, e quando finalmente viu que Jacó teimava, aí Deus se manifestou um pouco mais, a ponto de tocar o nervo lá de Jacó, e fazê-lo perder a briga. Mas o segundo texto do Bíblio, foi o próprio Deus que lutou com Jacó, ou então foi uma para-encaração de Jesus. Então esses vêm um exemplo de teofania. Outro exemplo, está aqui em Juízes, Juízes 3 e 16 e 22, no caso, uma teofania manifestando-se, diante de Manoá, que é o pai de Sansão. E disse Manoá, o anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, tenha um remus. O anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim, pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de alimentos, e nos ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. E que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá e sua mulher, certamente morreremos, porquanto temos isso na Deus. Aqui, uma explicação, esse foi o anjo, mas acontece que algumas versões trazem anjo com letra maiúscula, com A maiúsculo. E se o anjo aceitou a adoração, porque certamente foi uma teofonia também. Uma manifestação do próprio Deus, em forma corpórea, ou mesmo uma pré-encarnação de Jesus Cristo. Manifestando-se, porque se eu fosse um anjo mesmo, ele não aceitaria a adoração. Mas como esse anjo aceitou a adoração, então pode ter sido ou o próprio Deus se manifestando corporalmente, ou uma pré-encarnação de Jesus Cristo. E finalmente, aqui texto de Daniel, capítulo 3, versículo 25, logo após Sadraque, Mesaque e Benedego ser lançados na fornalha de fogo ardente, Namunca do Doutor diz o seguinte, respondeu na punta do Doutor, dizendo, Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o espectro do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Como o Filho está aqui em F maiúsculo, supostamente se trata-se do próprio Jesus Cristo, que se manifestou aqui, junto a Sadraque, Mesaque e Benedego, ou Ananismo, Isaías, Osarias, como queira, e não permitiu que eles sofressem dano algum, mesmo após serem atirados na fornalha de fogo ardente, por não terem adorado a estátua de ouro de Namunca do Doutor. E foi necessário o próprio Jesus Cristo intervir para evitar que os três amigos de Daniel não fossem sacrificados, e desse o testemunho do poder de Deus ao rei Pagal, no caso, Namunca do Doutor. E agora vamos ao caso de anjos que aparecem com nomes na Bíblia. Conhece-se três anjos, ao longo da história, foi ensinado que três anjos tinham nomes, que foram Rafael, Miguel e Gabriel. Só que Rafael, como vemos aqui, é o arcanjo Rafael mencionado no livro apócrifo de Tobias, capítulo 5, versículo 4, capítulo 6, versículos 3 a 11, capítulo 12, versículo 15. Ou seja, como se trata do livro apócrifo, não é possível comprovar que realmente foi um anjo que apareceu. E se foi, não se sabe de onde surgiu o nome Rafael. Mas, enfim, como se trata do livro apócrifo, não tem como comprovar que realmente aconteceu tudo o que está escrito no livro de Tobias. Mas a Bíblia, comprovadamente, a igreja, enfim, existem provas suficientes de que houve pelo menos dois anjos com nomes, Miguel e Gabriel. Sobre o anjo Gabriel, alguns textos bíblicos mencionam, como, por exemplo, no chamamento de Zacarias, antes do nascimento de João Batista, e aqui, no chamamento do próprio Jesus Cristo, no anúncio do nascimento de Jesus Cristo a Maria. Aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 26 a 28. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galéia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse, Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, aqui é o arcanjo Gabriel, no caso, o segundo anjo, cujo nome é mencionado na Bíblia, e anunciando o nascimento de Jesus. E foi o nascimento que, no qual Jesus é gerado pelo Espírito Santo no vento de Maria. E sobre o Natal, você sabe muito bem o que os evangélicos pensam a respeito desse assunto, e sobre isso, eu mencionei em vários vídeos. Inclusive, o mais recente deles, que é sobre o aniversário ainda esquecido, vocês podem ver aqui no card também. E se bem que nós estamos em outubro, logo logo chega o Natal de novo, e certamente eu gravei um outro vídeo sobre esse assunto, mas por enquanto, fiquem com esse que está aqui no card, para vocês entenderem bem o significado do Natal para a humanidade. O Natal, esse que, sobre o qual falarei também, ainda nesse vídeo. E sobre o Miguel também, sobre o Arcanjo Miguel, existem vários textos bíblicos que mencionam, um deles é o de Judas 9. Mas o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. E o Arcanjo Miguel também é mencionado nos livros de Daniel e Apocalipse. Eu gravei um vídeo também sobre os Dez Mandamentos, e a novela Os Dez Mandamentos, no caso, e o último capítulo da novela Os Dez Mandamentos mostra a luta do Arcanjo Miguel com o diabo, Satanás, disputando o corpo de Moisés. Ou seja, o corpo de Moisés foi trasladado, por isso que Moisés aparece na transfiguração ao lado de Elias, conversando com Jesus. Porque Moisés, embora, tenha morrido, mas o corpo dele foi trasladado ao céu pelo Arcanjo Miguel. E a simples repreensão de Miguel, Miguel chamou o nome de Deus para repreender o Lúcifer e venceu a disputa do corpo de Moisés. E outros textos referentes a anjos, eu deixarei aqui para exemplificar. Um deles é o de Gênesis, capítulo 19, versículos 1 a 3. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse, Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vossa serva e passei nela a noite, levai vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vos caminho. E eles disseram, Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou-os com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então, se você ler o restante do capítulo 19 de Gênesis, você verá a cidade de Sodoma tentando abusar do pessoal que estava lá naquela casa, aí os anjos acabam tirando a família de Ló da casa, a mulher de Ló vira para trás, e os anjos permitem que Ló e as filhas dele vão até uma caverna, até uma cidade, depois vêm para a caverna, enfim, o resto da história você vê lá em Gênesis 19. E outro texto é o Salmo 34, versículo 7, que fala espírito do papel dos anjos na proteção dos seres humanos. Aliás, esses dois Salmos, Salmo 34, versículo 7, e o Salmo 91, versículos 11 e 12, são dois exemplos de como os anjos interferem na proteção daqueles que temem a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui no Salmo 34, versículo 7, e no Salmo 91, versículo 12 e 12, diz assim, Porque aos seus anjos o Senhor dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. E mais alguns exemplos, vou falar rapidamente, para o vídeo não ficar longo demais. Eu chamo o momento de Isaías, capítulo 6, versículos 1, 3 e 6, versículos 6 e 7. No ano em que morreu Eusias, vi também o Senhor assentado sob o alto, sob o metrônomo, e a cauda do seu manto encheu o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus outros, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam-os aos outros, dizendo, Santo, 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 Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí aparece Isaías, ele lamenta e tal, mas, aí, continuando, Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tiraram do altoio como uma tenaz. E a brasa tocou minha boca e disse, o anjo, no caso, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e a espiada do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, aí o Senhor falando agora, que disse, que dizia, A quem enviarei e pedirei por nós? Então disse eu, Eis-me aqui e envia-me a mim. No caso, aqui, é, versículo 8, deixa eu só acertar aqui. Coração, e já volto. Pronto, versículo 8 agora. E, finalmente, mais um processos bíblicos para terminar, 1 de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, mostrando o exército celestial anunciando aos pastores o nascimento de Jesus Cristo. Mais uma referência sobre o Natal. E no mesmo instante, aí, pera, e no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E, mais adiante, Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 3 e 4, 3 e 14, o qual Jesus, sendo resplendor na sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se dessa majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à medida destra até que ponha teus inimigos por esse cabelo de teus pés. Não são porventura todos eles, os anjos, no caso, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui, esse é um dos textos bíblicos, esse que eu citei agora de Hebreus 1, é uma das provas de que os anjos não devem ser adorados. Os anjos, salvo no caso das teofonias que eu mencionei aqui, os anjos não aceitam a adoração e nem devem aceitar, porque eles servem a Deus, eles temem a Deus, e os únicos anjos que aceitaram a adoração foram, no caso, Lúcifer e os seus seguidores, que foram expulsos do céu, e hoje atormentam a humanidade tentando enganar a humanidade, seduzir a humanidade para se voltar contra Deus, mas a derrota deles é certa, está prevista aqui no livro de Apocalipse, e, aliás, o último texto dessa relação que eu falei justamente do Apocalipse, após o apóstolo João saber tudo a respeito do fim dos tempos, ele acontece o seguinte, eu, João, sou aquele que viu ouvir estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava e bora adorar, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou, conservo o teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. Portanto, tome muito cuidado com o que dizem para você a respeito de manifestações sobrenaturais, até porque eu, além do que eu falei no vídeo sobre Halloween, a respeito do culto aos mortos, da busca pelos mortos, de supostas manifestações de pessoas falecidas, existe também o poltergeist, que são manifestações sobrenaturais malignas, o poltergeist, manifestações de ocultismo, bruxaria e tudo mais, estão enquadradas na terceira categoria que eu mencionei aqui, que é a dos, não, na segunda, na segunda categoria que eu mencionei aqui, que é a dos anjos caídos, no caso dos demônios. Então, tome muito cuidado com o que você anda vendo por aí, principalmente o que estiver relacionado ao movimento nova era e as ciências ocultas, enfim, busque somente a Deus, busque a Bíblia, que a única, sua única regra de fé e prática seja a Palavra de Deus, que todos os demais livros que você lê na sua vida sejam submetidos ao crivo da Palavra de Deus e manter a comunhão constante com Deus, vigiando e orando para que você não caia a entendação. Então, que tome muito cuidado com os contos de fadas e procure substituí-los por histórias bíblicas. Ou seja, em vez de ensinar contos de fadas aos seus filhos antes de eles dormirem, e principalmente histórias de terror, como nessa época o pessoal conta muitas histórias de terror por causa do relo, conte histórias bíblicas aos seus filhos e histórias de pessoas tementes a Deus. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, divulgue esse vídeo a maior número de pessoas e inscreva-se no meu canal se ainda não for inscrito. Então, que Deus abençoe e até depois, se Deus quiser. E aí,